Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal E hoje eu trago pra vocês aí o Super Adventure Island aqui no Super Nintendo, beleza? A história do jogo tem uma pequena introdução aqui que já conta o que rola no início do game Onde iniciamos aqui a nossa aventura, tá ali o Wright com sua namorada Tina De repente parece um vilãozinho ali, transforma ela em Pedro, tá vendo? Então a gente tem que ir atrás desse cara, fazer a Tina voltar ao normal Então vem comigo pessoal, a gente vai jogar esse jogo até zerar, bora lá pessoal Então bora lá construir essa gameplay pessoal, mas antes de tudo eu peço a você que tá assistindo Mas não é inscrito no canal, se inscreva pra incentivar o nosso canal a crescer e eu fazer mais conteúdo pra vocês E vocês também vão poder acompanhar nossos próximos vídeos ou lives sempre aqui no canal de RetroGames, beleza? E deixa também seu like no início do vídeo aí pra não esquecer, beleza? Então bora lá, vamos dar start aqui, esse jogo pessoal ele foi lançado aí pela Hudson Soft né Em 1992 lançado aí pro Super Nintendo Ele, ele é um jogo bem difícil porque ele tem um hit kill, tá? Qualquer inimigo que encontrar na gente mata E ele tem poucas vidas também, muita coisa nesse jogo mata a gente Tá, vamos dar start aqui É o seguinte pessoal, ele não tem nível de dificuldade, se apertar start ele começa direto Eu vou falar pra vocês os botões padrões do Super Nintendo, mesmo que eu não tô jogando a manete do Super Nintendo Mas beleza, ó, o B pula, tá? E o Y mandaria martelo, bumerangue, que as armas que a gente tem no jogo Porém a gente teria uma arma por enquanto E aqui é o seguinte, ó, tá vendo? Se apertando o B, dá um pulinho baixinho Mas se você colocar pra baixo e pular, dá um pulo super pulo, né? Um pulo bem alto E se você andar um pouquinho e pular, ó, ele dá um pulo um pouquinho mais alto Mas se tiver parado, dá um pulinho bem baixinho, pessoal Então é muito importante aprender a pular nesse jogo Se você quer zerar, né? O Super Adventure, ah, é, gente E ali em cima já tem uma barrinha Como vocês podem ver O jogo já tá dando um alarme ali pra mim Tá vendo? Eu peguei umas frutinhas, a barrinha voltou a encher, ó Então aquilo ali é tipo um tempo que eu tenho pra passar a fase Ai, perdi meu skate, cara Meu skate é tão legal Então aquela barrinha ali em cima, ela é tipo um tempo Se aquela barrinha zerar, eu morro também Então os inimigos me matam, o tempo me mata Você morre por queda, dependendo do lugar que você cair Então vamos lá Ó, aqui eu troquei minha arma por um bumerang, tá vendo? E a quantidade de bumerang que eu posso lançar É de acordo com a quantidade de bumerang que eu pego na fase Como eu peguei vários martelinhos no início Então os martelinhos também contam E essa esfera aqui no final é Tipo a esfera do dragão, lembra muito, né? Ela é a saída da fase Toda fase vai ter uma esfera dessa no final E a cada três ou quatro fases que você passar de cada área Vai vir um boss, beleza? Então vamos aqui, round 1, fase 2 Ó, toma cuidado com esses carinha aqui, ó Depois você pega quatro da mesma arma É, ela vai ficar bem forte e ela muda de cor, tá vendo? Aqui continua sendo um bumerang, porém ela tá numa cor meio roxa, meio rosada, né? Então quer dizer que eu tô no máximo de força que eu posso adquirir Da arma que eu peguei, que é o bumerangue Beleza? Então eu posso pegar mais bumerangues aqui Mas não vai ter mais nenhum upgrade, né? Eu tô no máximo já Só vamos, vamos tomar cuidado pra não cair na cachoeira aqui Tem que tomar muito cuidado pra pular aqui, cara Ó, tem umas pedras que caem Ai, você tem que ficar de olho, tá vendo? Eu pulei errado, você virou Pulei errado, cara, não pode Então o jogo, ele prega muita peça na gente, cara Então foi isso que eu faço Tem que aprender a pular Nesse jogo aqui é obrigatório Vou morrer de vacilo Ó, esse mosquito é danado também Tá vendo? E agora só tem um martelinho Porque eu perdi minhas armas quando eu morri Calma Tá vendo? Eu troquei pro bumerangue agora Mas eu continuo só com um Porque eu só tenho um bumerangue, né? Mas cuidado aqui Que esse bicho é sem vergonha Calma Beleza, passamos a fase Mas perdi uma vida bem no início do jogo, cara Sacanagem Mas esse jogo é assim mesmo Ele é muito imprevisível Você morre assim por nada Por nada mesmo Então bora lá pra fase 3 do primeiro round É aqui já começa a ficar um pouco mais complicado Caiu nesse fogo aqui Vocês já devem imaginar o que que acontece E esses bichinhos aqui é tipo umas velas Você tentar pular por cima dele Ele lança um fogão na gente E essas pedras aqui também matam, tá? Tem que tomar cuidado com ela Ó Pura Tomar cuidado Aquela pedra ali tristou Não sei, já era, cara É uma só Calma Pra não cair no fogo, né? Boa Eu não vou pegar o martelinho não Porque eu prefiro o bumerangue Esses bichinhos são traiçoeiros, cara Toma cuidado com eles Ó Mata eles de longe Que esses bichinhos é safado Sem vergonha Calma Tanto com uma bolinha preta, né? Aqui eu acho que vai vir uma pedra Eu achei que era aqui Ah, aqui vem a pedra, tá vendo? Temos que ficar esperto Essa pedra regaça a gente Por isso que é importante Saber pular, né? Tá vendo? Aqui eu tô dando super pula Colocando pra baixo Vou pegar o martelinho aqui Vamos lá pegar a esfera do dragão Boa Agora como é a quarta fase Então Eu tenho quase certeza Que agora vai vir um chefe Vamos conferir aqui Primeiro chefe não é tão difícil, tá? O problema é que se você morrer Pra ele, você volta Nessa fase aqui No caso que eu passei agora Porque o chefe não tem checkpoint Esse chefe aqui Vai lançar um tanto de fogo na gente Já tem que tentar atingir a cara dele E quando ele lançar o fogo Pula Tá ficando vermelho já Ele vai morrer rapidão Tem que tomar cuidado Com os fantasminhas também Que são os fantasminhas Que tentam atacar a gente ali em cima Olha, eu matei ele Morreu Pô, o primeiro boss foi Ali dá pra matar bem mais rápido Só que minha arma tava fraca Por isso que demorou a morrer Que o primeiro chefe é mais rapidão Cara, bem rápido mesmo E a gente ganha a vida com pontuação, tá? Ali, a gente acabou de ganhar uma vida Vamos lá, agora a gente vai pra praia O round 2 é na praia É bem bacana E a gente continua com as mesmas armas Que a gente adquiriu no round anterior, tá? Aqui tem uns pinguim, cara Esse pinguim é sem vergonha Tentar manter meu skate, né? Calma E o super pulo funciona no skate também, tá? Você pode pôr pra baixo e pular Ele vai dar o super pulo no skate também Calma Ó, o pinguim sem vergonha, ó Ah, meu tropeiro Muito inimigo, cara Veio um por trás, um na frente E o hitkill não perdoa, né? Olha Eu tô sem arma nenhuma Por isso que eu não ataquei aquele Pinguim sem vergonha Ó, e o bumerangue dá pra mandar pra cima, tá? Se você colocar pra cima e atirar Ó, só vai cuidar que esse cara aqui tem um escudo, ó Sem vergonha também Calma Então cuidado sempre que esses pinguim Que eles são muito rápidos São 50 matéria louco, cara Não vacila Boa Nossa, cara Eu morri de besteira Sempre que eu tô gravando Não acontece essas coisas, sabe? Geralmente eu perco vidro lá pro terceiro round em diante Mas tudo bem, né? Vamos seguir E a trilha sonora do jogo Acho super bacana também Ah, pessoal O que que eu arrumei, viu? Pulei errado, cara Não pode Se pular errado é fatal no jogo Tem que ir correndo aqui e pular, ó Tem hora que é melhor você pular correndo, né? Se você der o super pulo Ele se lasca também Calma Pula boa Olha o pinguim Sem vergonha Ai Nossa, pessoal Mata o pinguim Isso Tem pedras aqui que afundam Outras não Tem que ficar atento, cara Tem que ficar ligado o tempo todo Esse jogo é pior que é Ghost in Ghost Sabe por que que eu falo isso? Porque no Ghost in Ghost Você ainda pode tomar uns dois danos, né? Aqui é só um Calma Mas tô zoando, pessoal Ghost in Ghost Ainda é mais difícil Tô aqui fazer um comentário mesmo Nossa, eu já tô com a vida zerada ali, ó Se eu morrer de novo A gente vai ter que pegar um continue E o jogo só oferece dois continue E isso é muito brabo, cara Muito pouca vida, né? É legal essa parte Tem uma baleia que vem e engole o... O Jimmy ali Acabou Aqui a gente vai pra... Vai dentro da baleia agora, né? A fase é dentro dela Tem que ficar esperto aqui Muito inimigo, né? Nadando, ó Dá pra você atirar pra cima e pra baixo também, ó Tem inimigo que depende da posição que ele passar É melhor você atirar pra cima ou pra baixo Desde que você esteja com o bumerangue, tá? O martelo Se for o martelo, dá pra tirar só pra baixo O bumerangue já dá pra tirar pra cima, pra baixo Pro lado, né? Pra todos os ângulos aí Eu vou pro meu bumerangue, tá forte Mas nesse boss aqui O ideal é levar o martelo pra matar ele, tá? A gente vai trocar de arma lá no finalzinho da fase O ideal é levar o martelo Não leva esse bumerangue, cara Dá pra matar o chefe com o bumerangue Só que com o martelo é mais fácil Então, tipo assim Se você puder Vá com o martelo Eu tô quase ganhando uma vida, cara Se eu conseguir preservar minha vidinha aqui A gente vai ganhar uma vida com Com cem mil ali, ó Com dez mil na verdade Oi! Nossa, isso é muito bicho, pessoal Calma Mata todo mundo É bom matar que a gente ganha ponto Ai, meu Deus A fase não acaba, gente Eu tô doido pra acabar Pra chegar no voo logo Porque lá a gente vai ganhar uma vida Com certeza Só tem que matar de primeira Ó, tem um martelinho aqui, tá vendo? Ó, pega esse martelinho e vai O chefe aqui A dica que eu dou é matar com o martelo Será que eu ganhei vida? Ganhei boa, pessoal Nossa, eu tava precisando Tá suando, ó Esse jogo é lascado difícil Bora lá, ó O chefe tem que matar o chefe, viu? Pessoal de primeira Se você errar, você volta no início Daquela fase que eu passei agora Você fica atirando o martelo Mais ou menos nesse ângulo aqui, ó E ele vai mandar um bichinho Pra cima da gente, ó Atira o martelo pra baixo Fica com cuidado aqui Com o tentáculo dele, ó Tá vendo? Ele manda o tentáculo em cima da gente Porque tenta ficar A uma certa distância Segura dele E mandando o martelo Ó, ele já tá laranjado Tá vendo? Morreu Morreu porque com o martelo É bem mais fácil E outra coisa A gente tá bem forte A gente tá com a arma roxa, tá vendo? Então Boa Beleza, vamos lá pro round 3 É, lembrando que o jogo tem 5 rounds no total, tá? Então a gente já tá praticamente Digamos assim, na metade do jogo Ó, essa fase da árvore aqui, cara Essa fase aqui é o contrário das outras Você tem que escalar, tá vendo? Aí Você tem que ir subindo Tomar muito cuidado Porque tem muito inimigo aqui Tá vendo? Esses mosquitinhos mesmo é terrível, cara E esse bicho aqui que voa, então Nem se fala Ó, os mosquitinhos Ficam de ouro nos mosquitos E sobe devagar Não vai igual louco aqui não Você vai levar a ferro Ó Massar esses bichos todos Aí, cara Eu fico com medo de cair em cima de algum bicho, sabe? Sai Mato nos mosquitos Tem umas frutas que ficam escondidas também Se você atirar nelas Se você atirar nelas Elas aparecem Nesse tipo de venda Onde que elas estão Sai fora, bicho Vocês viram a banana ali embaixo? Então eu desvendei ela Mas eu vou continuar subindo Não vou descer mais não Lá pra cá Calma Ó, pode atirar pra cima, tá? Se você tiver com bumerangue Ó, se você tiver com bumerangue Ó, o martelinho que não faz isso Ó, o bumerangue Dá pra tirar pra cima Aqui de preferência Não troca de arma, tá? Eu só trocar aqui Vai ser sem querer Mas eu prefiro ficar com bumerangue Nesse momento Vamos subindo Ó, o mosquitinho aqui Ó, safado Doido pra pegar Gente Tem que tomar cuidado Ah, o bicho Vocês viram? Ele relou em mim, cara Ó, tem um tanto de frutos escondidos Tem mais uma banana aqui Pega Tá, ó Tá, ó Mas no final da fase Ó, a esfera tá aqui Boa Ó, pessoal Ainda bem que eu passei ela De primeira Porque senão eu ia perder Meus upgrades todos E as próximas fases Vão ficando bem difícil Se você tiver um upgrade Com certeza é bem mais tranquilo E vamos evitar De ficar morrendo Que ele já morreu Umas boas vidinhas aí já Pera aí Vamos cuidar Com esse bichinho do balão aqui Ó Ó, eu vou tentar evitar De pegar o martelo Que eu ainda prefiro O bumerangue aqui Tá vendo? Ó, você já pula E atirando Descara Ó, esse dragão aqui É terrível, cara Fica fora dele Alguns dele Na calma Ó Cara que vem um tanto De inimigo Só que O que que você faz? Você não abre a tela De uma vez Ah, droga Peguei o martelo Por conta do skate É, mas tem aqui Ai, abaixa O bicho vai mandar Pão em mim, cara Eu dei sorte Que eu troquei Por martelo Mas tinha bumerangue ali, né Ai Fica sempre abaixado Você vê esse bichinho Ele fica abaixado Ele manda usar pão Você tá na abaixada O arpão passa direto Toma Olha o dragão Olha O dragão Ele vem rapidão Calma Sai fora Eu tenho que sobreviver Pessoal Cuidado com o bicho do arpão Ó Ele é sem vergonha Se eu pulando pra lá e pra cá A hora que você menos esperar Ele lança o arpão na gente Boa Aí sim Agora eu tô me recuperando No começo Eu comecei um pouco mal Aí ganhamos mais uma vidinha O bom que o jogo Tem essa progressão de nível Mas ele também te beneficia Com vidas, né Na pontuação Se não O jogo ia ser realmente Quase impossível, cara Ó, calma Não vou pegar o martelo Aqui tem o carrinho A gente pega esse carrinho Tem que tomar cuidado Tem uns buracos aqui Você não ficar atento Você vai direto pra vala Calma Esses bichinhos também Traiçoeiro, cara Cuidado com ele Olha Olha o tanto de bicho Que vem ali, ó Se você sai pulando Igual o louco Você se lasca Ó Morre Ah, cara Eu não queria o martelo Mas eu vou ter que pegar Pra pular aqui, ó Não queria O jogo foi de propósito Ele faz você trocar De arma de propósito Aí pula Aqui é bom você sempre Dar o super pulo Pra alcançar Alcançar os inimigos Lá em cima Lá no alto Eles pulam também Se você vacilar Eles vem pulando E você não atinge eles E você se lasca todo Vamos no carrinho Aqui, ó Pula Você pode sair do carrinho Depois dá pra voltar Vamos pegar aqui A espela do dragão E agora é outro chefe Pessoal Esse chefe de agora É o seguinte Deixa eu abrir a tela Que eu vou mostrar pra vocês Fica calmo, né? O negócio é sempre ficar calmo Primeiro fica calmo E é o seguinte Ele vai fazer tipo aquela Quejoguinho da Mioquinha Quem é das antigas E lembra Vai fazer igual Quejoguinho da Mioquinha Vai subindo com ele E toma cuidado Com o fogo Que vai descer aqui, ó Se esse fogo encostar em você Cara, já era Você morre Ó Calma, tá vendo? Tem um fogo ali Aqui em cima Você pode começar a atacar ele Ó Morreu Boa Se você começar a atacar ele lá embaixo Ele vai acelerar de um jeito Que você não vai sequer acompanhar ele E lá embaixo tem uma lava Que se você cair E você morre, cara Aí já era Se você morrer aqui Você volta lá naquela fase do carrinho Entendeu? Vai ter que passar tudo E ir fraco, né? Porque você perde todos os seus upgrades Vamos lá Raul de 4 E a musiquinha Parece um Bob Marley, né? Tem um reggae, assim? Ai, meu Deus Quase que eu morro Peraí Esse cara tá com escuda Mas tem uma hora que vai tentar atacar a gente Aí lá abre a guarda, né? Bom, mano, a força Tem que tentar sempre dar o super pulo, tá vendo? Enquanto eu dou o pulo em normal Quase sempre eu não consigo alcançar os inimigos que estão descendo do céu Então dá o super pulo E ataca Olha o mosquitinho, cara Esse mosquito é terrível Ele é muito rápido, né? Aquele mosquitinho lá Vacilar, cara O ataque é daqui Não sobe não Fica aqui mesmo, ó Tá vendo? Ele lança o arpão Cuidado Olha o bicho do balão Esse bicho do balão Eu vou até cair no chão Ele lança fogo na gente Ai, velho Os caras não deixam eu pegar o skate Não deixam eu ser feliz Só que eu pego o skate Aí fica louco Toma Peraí Olha Boa Boa, pessoal Nossa, meu Deus Aí sim Ó O round 4 é difícil Que é esse que a gente tá Mas o round 5 Quando chegar lá Vocês vão ver Ou Tem base não, cara É lascado e difícil Vamos lá Segunda fase Essa aqui é a vertical Quase igual Aquela fase da árvore Que a gente passou Ó Tem que cuidar Que tem uns bichinhos aqui Que pula na gente Ó Esse aqui sem vergonha Ele é tipo uma caveira Ó Certei ele Nossa, meu Deus Morre Ó E eu tô evitando do martelo Vocês tão vendo, né Olha o mosquitinho Toma Tá vendo? Com super pulo Eu alcancei o mosquito Só tem mais aqui, ó Vai fora Peraí que vai vir o dragão ali, ó Olha ele pôdou ali Se eu der assim mole Ele ia cuspir um fogão E corte fogo Esse bicho é muito roubado Mata, mata E logo Não dá tempo pra esse bicho, não Olha Sai fora E aqui é só escalar Vocês tão vendo os bichinhos pulando, né? Nossa, pessoal Cai lá embaixo Deixa eu pegar a fruta aqui Senão o meu tempo vai acabar Nossa, eu me lacei bonito, viu? Agora tem que subir rápido, pessoal Porque a minha barrinha tá quase desvaziando Não morro no tempo Ah, o bicho me matou Tem vindo, né? O jogo é sem noção, cara Agora só tô com um martelinho E meu martelo tá fraco, cara Eu só tenho um bumerangue agora, no caso Droga Eu não posso mandar mais de um bumerangue, tá vendo? Agora eu fico limitado Fica difícil demais Toma Eu vacilei Eu tinha que ter pegado a esfera lá em cima E não consegui, né? Pegar o bumerangue pra ir recuperando Ai, pessoal A pista lançando fogo, tem visto? Olha, velho, morre Tá vendo? O negócio já tá me dando alerta ali Que o tempo tava acabando de novo Morre Ai, bicho Só o tempo acabando, pessoal Boa Nossa, o tempo acabando Os bichos querem me pegar É uma loucura ali embaixo Mas deu pra passar, né? Sofrido, mas deu Essa fase que é uma de água também Lembra aquela parte que a gente vai dentro da baleia? Bem semelhante, bem parecido mesmo E aqui é o mesmo lance, ó Tem que ficar esperto dos inimigos aqui Principalmente umas enguia elétrica, cara Se você dar mole com ela Ela vai jogar um raio na sua cara Você vai se lascar bonito Você vai quebrar o controle Não vou te falar Aqui parece que não tem a vinguia não, né? Aqui, ó Essa vinguia aqui, ó Você tem que tomar cuidado com esse bicho, cara Ó Mata ela Vai atrás da vinguia, cara Não deixa ela Ela ficar muito tempo nadando Ela te dá um choque elétrico, sabe? Enquanto ela ataca Vai um choque elétrico Para os quatro cantos da tela Não é terrível Agora, vamos na calma, né? Olha Vem muita raia, né? Parece que esse bicho tem uma raia Eu vou manter o bumerangue aqui Nesse caso aqui eu prefiro o bumerangue Calma na força O bumerangue é melhor, né? Nesse jogo aqui eu me adaptei melhor no bumerangue Mas eu sei que tem gente que vai preferir o martelo Calma Ó Lá tem guia, cara Essa vinguia, ela me traumatizou já Já morri muito essa vinguia Calma Deixa o martelo aí que eu não quero Tomar tem guia Nossa Eu achei que ela ia atacar o choque ali Vai fora Ai, pessoal Morri em guia Morri em guia Nosso deus Que medo, pessoal Se ela lança o choque ali Quase sempre ela me mata Boa Chegamos no final, hein? Final da fase Boa Tem que comemorar, né? Porque a zinguia Nossa, eu consegui matar ela Sem sofrer dano Então vamos Eu acho que é um bote já Deixa eu ver Ou não É, ô bote É uma caveira, sabe? Ela vai tentar bater na gente com essa espada dela Ó Na hora que a sua atacar com a espada Você dá o super fúlio e ataca ela aqui Eu dei mole Tem que pegar na cabeça dela Toda mole Tem que acertar na cabeça, cara Não tá pegando Tem que pegar na cabeça, pessoal Não tá pegando Eu tô achando que era melhor o martelo agora Ah, pegou Pegou Boa Você acertar três vezes Tendo com a arma bem forte Igual eu tô agora Você mata Pegou Boa Agora eu peguei o macete, hein? Vai me encurralar aqui Nossa, meu Deus Ah, vai me encurralar Matei, matei Boa, pessoal Nossa, você tinha Nossa, eu quase que eu me lasco Ali, tava No cantinho, pessoal Nossa Vamos bater com três danos Porque a minha arma tava forte Ele disse que ela tava meio lilás Meu roxo, né? Por isso Três danos mata Se não fosse isso Era uns quatro danos pra matar Se eu não me engano Vambora Último round do jogo Aqui vai ter outro pinguinzinho do mal, cara Toma cuidado com eles, ó É bom atacar os pinguins Mas nem sempre, tá? Tem uns que é melhor você desviar Deixa ele ir embora Não esquenta a cabeça com esse bicho, não Deixa ir embora E vai devagar Não corre nessa fase, não Pelo amor de Deus, cara Não corre nessa fase, ó Ó São os pinguins que dropa nas nossas costas Eu tenho que ficar de olho Pensa, calma, ó Ó Vai abrindo a tela, ó Porquinho, ó Você viu? O pinguim tentou passar por baixo de mim, cara Vocês tão vendo? Minha moto é sua, cara Ó, calma que esse bicho aqui, ó Isso Calma, que manda pão, né? Ó Sem vergonha, tá ali perto do nosso skate Vambora Pegar o skate aqui Eu não aguento ficar com esse skate, cara Ai, calma, calma Vamos devagar, hein Nossa, meu Deus Peguei o martelo sem querer Cara, ele veio na minha cara, né? Calma Olha o tempo acabando Que quase não tem fruta, né? Ó, calma que esse cara aqui, ó Calma Ó, pula Pinguim Pula do pinguim Pula Ai Ai Você viu, né? Pessoal Vocês viram Pinguim Vem um do lado Vem um do outro De boa, pessoal A mão até suou, pessoal Pulei, você viu o pinguim embaixo O arpão O bicho querem me pegar Ah, nossa Ali foi cagada Que eu passei Eu achei que eu tinha morrido Fala igual o pessoal daqui de Minos Eu vi a mãe pela greta ali, viu? Você tá doido Ó, essa fase aqui é escurona Vocês tão vendo, né? Então tem que prestar atenção, cara Tem umas partes que vai ter uns espinhos Fora os inimigos atacando aqui, ó E eu tô com um martelinho pra variar Que eu não gosto muito dele Então aqui vai na calma Não estressa Vai na calma Olha Pegar outro martelo, né? Já que só tem martelo hoje Tem que ficar esperto Que a parte tem uns espinhos, tá? Mas se você olhar bem Dá pra você identificar Mesmo a fase sendo escura Tem que ficar atento com os inimigos aqui, ó Eu acho que tem um bumerangue por aqui Ah, aqui, ó O bumerangue, tá? O bumerangue aqui é top, cara Leva o bumerangue Se você vai matar o último boss É melhor o bumerangue, com certeza Calma Eu vou tentar ir forte lá pro último boss Pra gente arregaçar ele, cara Ó, aqui tem uns espinhos, tá vendo? Ó, caiu ali, você já sabe, né? É tipo o Mega Man O cara no espinho já era Olha aqui, na pontinha, caramba Ixi, pula, pula, pula Isso É fácil de escorregar, viu? Calma Ó, o bumerangão aqui, ó Morre Isso Vai pessoal, vamos na calma aqui Isso, olha, tem um tanto de bicho aqui, cara Isso, boa pessoal Boa, boa, boa Isso Boa Ó, pessoal Graças a Deus Passei sem morrer aqui É muito difícil esse pedaço, cara O último round é difícil Agora a gente vai pra penúltima fase, tá? Essa penúltima fase é o seguinte A gente tem que passar ela E sem morrer, cara Se você morrer Você pode chegar lá no último chefe Passar essa fase Chegar no último chefe Se você morrer Você volta nessa fase aqui Então o ideal é o quê? Não morra Pelo amor de Deus Não morra Tá vendo? Esses bichinhos do mal aqui Ainda bem que eu tô forte Tá vendo? Tem bastante bumerangue pra jogar neles Sai fora Calma, hein Tá vendo? Tem um tanto de bichinhos aqui, ó Pulando Nossa, meu Deus Se eles passarem o meu bumerangue Já era, cara Ó Eu que tô forte Aqui com um bumerangue Só você tá lascado, cara Beleza Ó, aqui vem um dragãozinho azul Toma cuidado com esse bicho Esse dragão azul ali É brabo demais Ó, aqui tem um bônus nessa fase Pera, deixa eu descer Deixa eu subir aqui, ó O bônus fica aqui em cima Porque pula mais ou menos aqui Tem uma estrelinha vermelha, vocês viram? Tem mais bônus nas outras fases Acredito eu Só que eu só descobri esse Então nesse bônus Você vai pulando aqui, ó Pegando as estrelinhas Tem um sol aqui também Tem tipo as luas vinha Ah, pessoal Pulei errado, né? Aqui embaixo era pra vir Uma vida pra gente Só que eu não peguei tudo Se eu tivesse pegado tudo Vinha vida Ó, aqui tem que tomar cuidado Porque de vez em quando Dropa uns inimigos, ó Tá vendo? Igual esse bicho ali Tipo Os inimigos que eu matei Por quanto que eu fui no bônus Eles dropam novamente, sabe? Então tem que tomar cuidado Olha o dragão, meu Ó, aqui vai ver um dragãozinho também Ó, mate logo Que costuma vir outro, ó Ó, foge dele Você viu que ele vem pra cima de você Afasta dele Pra carregar a arma de novo E as arminhas Você tem limite, né? Você jogou ali A quantidade máxima que você pode É três Isso é se você tiver três pra jogar Então, terminou de jogar Todas as suas armas Você sai vazado Pegar o martelinho Porque eu acho que nem tô precisando Mas eu já tô no máximo Ó, e aqui tem um pedacinho Tá vendo? Um pedacinho meio Um xizinho ali, ó Não cai ali, cara Cai ali, morre Ali morre mesmo Não cai ali Jamais É importante dar um super pulo Ó, quando sempre pra baixo Ó, o dragãozinho, ó Pera, ele vinha Se eu der essa super pulo ali antes Ele ia me matar Aqui tem mais outro dragão, ó Ó, mata ele, boa E sobe Um dragãozinho Bem no finalzinho aqui da fase Mata ele Ou então pega a esfera Logo e vaza Beleza Agora o último chefe, pessoal Só que é o seguinte Eu não posso morrer lá Se eu morrer Eu volto nessa fase Que eu passei E ele é dois chefes Esse bichinho aqui, ó Você pode atacar nele Se ele der risada Se ele der risada Igual aí preso aqui, ó Morreu, né? Eu ia explicar pra vocês Só que morreu rápido Mas ele ainda Ele vai voltar Ele é o último boss Mas ele tem duas formas Eu destruí pra primeiro Mas tá ali, pessoal Quando ele dá risadinha Ele fica pulando Você tem que ficar paradinha Dizendo os pulos dele Quando ele não dá risada Ele fica correndo pra lá e pra cá Sabe? Aqui é o primeiro chefe Só que morreu muito rápido Não deu pra ver Esse último chefe Que é o seguinte Ele vai tentar esmagar a gente Tá vendo? E com isso Ele vai quebrar Aquelas pedras que estão no chão Então a gente tem que fazer Ele quebrar essas pedras do chão Pra ele cair E morrer no fogo sozinho Entendeu? Então é mais ou menos isso Calma Jogar mais ou menos aqui Ele é difícil Ele é difícil sim Ai, pessoal Tô com medo Ah, tô largado agora Matou, viu? Ah, pessoal Não deu Tá vendo? A gente morreu Agora nós vamos voltar Naquela fase anterior E fraco, né? Só um boomerang E me lasquei, cara Aquele último chefe ali Ele é difícil demais Vamos lá Olha o dragão Vem, vem Eu tenho que tentar Recuperar meus upgrades Pelo menos O que eu consegui recuperar É bom Nossa, o dragão Toma Aí ele veio na minha cara Doido pra me pegar Vai vir o dragão aqui Toma Fica esperto A gente tá meio fraco Ficar de ouro Ai, pulei lá embaixo Vacilo Vamos, pessoal Vamos É a tensa Aqui Aqui é lance, né? Deixa eu subir aqui Peraí Aqui é lance É Pegar a arma aqui E ir de novo, cara Ficar de olho aqui Calma Atento pra não cair ali embaixo Calma, beleza Tem aqui esse dragãozinho De novo, né? Calma Cadê o dragão, cara? Tem que chamar a atenção do dragão, cara Porque é melhor matar ele aqui embaixo Ah, eu morri Tá vendo, pessoal? O último pedaço é terrível, cara Terrível Eu tava indo bem Eu tava forte, né? Agora eu tô fraco Vamos concentrar Aqui a concentração agora A gente passa O dragãozinho Toma Boomerang Mata o bicho Beleza Calma Toma Toma Fussa Pessoal Se deixar Errou um golpe ali É quase certo Que o bicho vai te matar Porque Ele é muito rápido Eu não tenho muita arma Eu só tô com um martelo Agora Doe, gente E é com dois martelos Que eu vou ter que me virar Pra zerar o jogo agora Sobe Ó Chama o dragão Chama o dragãozinho Não acredito, pessoal Não acredito nisso, gente Não acredito, cara Vou concentrar, pessoal Agora vai, cara Essa parte É difícil Isso mesmo Vamos 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 na concentração A última vida, pessoal Última vida Tem que continue, né? Mas Eu queria zerar Sem pegar Continue Um dragão, hein? Vem com tudo Olha É muito ladrão, cara Porque ele é rápido E eu só tenho um boomerang E tem que esperar o boomerang E tem que esperar o boomerang voltar Pra mão da gente Pra atacar o cara Não acredito ainda Mas não O dragão, vocês viram? Mas quem me pega, cara Tem mais um aqui, ó Respira, cara Tem que respirar Calma Tem que respirar, calma O dragão Olha O dragão, ó Boa 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 Beleza Agora eu quero o boomerang, né? Eu prefiro ele Boa Vamos lá tentar matar o chef, pessoal Última vida Ainda tem esperança, né? Respira, cara Nossa, tá vindo tão bem Aí chega lá no último ponto Boa, vindo Aqui, mano Se o bichinho rir Ah, ele vai me transformar em pedra, cara Aquilo ali me atingiu Ele vai transformar em pedra Tá vendo? Ele tá rindo, ó Ele vai pular, ó Então você fica paradinho No mesmo ponto E deixa ele passar Vem lá Ah, me matou, pessoal Ela continua, né? Fazer o quê? Nossa, pessoal Que tenso, hein? Mas vai ser difícil Um martelinho só Aquela hora A gente tá tipo No checkpoint da fase, né? Toma Tá vendo? Um martelo só pra matar Essa renca de bicho Ai Aquela hora A gente tá tipo No checkpoint da fase Agora voltamos no início Por quando continue, né? Toma Ai, bicho Toma na força Aqui tem que tomar cuidado, cara Vai vir um tanto de bichinhos Ó Pra você ver que você não vai matar ele Você sobe aqui de volta Tá vendo? Ele vai ficar pulando igual o louco ali, ó Sumiu, né? Mas deve vir de novo, cadê? Sumiu Sumiu Ui Olha ele aqui, ó É esse que tinha sumido Sem vergonha Uma bumerangue Calma, beleza Essa Porque agora eu tenho dois bumerangue Dá pra ficar forte de novo aqui ainda, hein? Deixa eu ver se o bônus volta É, o bônus não volta não, que sacanagem Podia ir no dragãozinho Podia ir no dragãozinho Tem um dragãozinho lá em cima De novo Tanto Pelo menos eu achei que tinha Né? Olha ele tá aqui, sem vergonha Sai, bandido Sai, bicho do mal Vai por fogo e outro para lá Calma Aqui é um dragão do mal Calma Ai pessoal, matei Mas quase que eu vou também Que isso, meu Respetado, eu jogo é roubado demais Oi lá, ó Oi lá, sem vergonha Tá vendo, tem mais um bumerangue aqui Aê Boa Três bumerangue Melhor que um ou dois Não é arma mais forte não Mas tá bom, fiquei com três pelo menos Vai cuidar de ter bichinho Vai pra issoeira Vai pra transformar em pedra, cara Tem que sacudir o controle Pra ter transformar em pedra Tá vendo aí Tá correndo agora Não tá dando aquela risadinha mais Ai, vai transformar em pedra Sai fora Morreu, morreu Agora é um elefantão Cara, tem que matar Que bicho Você transforma, né Naquele tipo, um elefante Cara, é muito feio Ai, mano Vamos torcer, pessoal Com o zumbido Vai sair agora Bora Vou ficar mais ou menos aqui Não é que dá aquela fechadinha de olho Você sai fora Vai fechar o olho Dá uma apertadinha no olho Foguei pra cá Calma Deixa ele apertar o olho aqui E sai Ah, pessoal Faltou pouco Faltou pouco Mas não deu É difícil Você tem que derrubar ele ali Sabe Tem as pedras E fraco de novo Que saco, pessoal Que droga Eu tô me lafcando, chefe Triste, né Vou pegar o martelo também Agora tanto faz A arma tá fraca Toma Fica mais calma Tô ficando muito nervoso no final E me ferro, né Vou na calma Vou pensar que eu nem tô gravando Tô só jogando Na calma Toma Beleza Vou pegar o boomerangão Eu gosto dele E vai E vai, pessoal Tá vendo como é que é difícil Esse pedaço Tô só me ferrando, cara Ah, não Desculpa aí, pessoal Aqui, gameplay furada No final do vídeo Arregaçando aí Olha Química só mais pedra Ó, rio Fica paradinho No mesmo ponto Cê tá, cara Não anda Morreu de novo Morreu Calma, calma Calma, calma Tem que montar uma estratégia Aqui Beleza, vamos Vai dar certo Agora eu acredito E aí E aí E aí É lá, filha. Fechou ali. Boa pessoal, verão, boa pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo do final, valeu mesmo, foi uma verdadeira sofrência play, mas era um jogo, brigadão mais uma vez aí, e até o próximo vídeo, vou ficando por aqui, aquele abraço e falou pessoal, curta o final do game, valeu, Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!